Jornal da Manhã. Os principais assuntos desta edição. Lula diz que respeita a decisão, mas que não aceita a mentira. Ex- presidente reafirma que quer ser candidato e que não tem medo de ser preso. Em prensa internacional repercute a condenação com o jornal francês chamando Lula de pai dos pobres e de figura mítica da política brasileira. Destacando que a decisão da justiça decreta a morte política do ex-presidente. Brasileira vence o concurso da ONU sobre sobreviventes do holocausto. Exemplo. Congresso chileno aprova lei de gratuidade no ensino superior. Defesa civil reúne comitê técnico de monitoramento da cheia dois mil e dezoito e apresenta plano de contingência. Eliminada a justiça proíbe reajuste do preço da passagem de ônibus em Manaus. Aturamento até novembro do polo industrial de Manaus já supera acumulado de dois mil e dezesseis. Postos de combustíveis são autuados por irregularidades em vários pontos da cidade. Mulher é presa ao tentar despachar climatizar é climatizador cheio de escanque. A droga teria como destino o Paraná. Verdureiro é morto com três tiros após de agir assalto no Dom Pedro. É o Jornal da Manhã que está começando. Cinco horas e quarenta e oito minutos. Previsão do tempo. Nos próximos dois meses a previsão é que sejam registradas chuvas acima do normal no Amazonas em razão do Laninha. O possível aumento das precipitações colocou autoridades em alerta. O centro gestor e operacional do sistema de proteção da Amazônia, o Sencipam prevê chuvas acima da média até março na Amazônia Ocidental. A maior preocupação dos especialistas é que o volume de chuvas poderá ser maior em um período historicamente mais chuvoso. Em Manaus a média de chuva para dezembro era de trezentos milímetros, mas choveu mais de trezentos e cinquenta milímetros no último mês de dois mil e dezessete. Já em janeiro deste ano o acumulado de chuvas da capital está abaixo do normal diferentemente das demais áreas do Amazonas. O fenômeno meteorológico Laninha se forma nas águas do Oceano Pacífico e influencia a circulação atmosférica em todo o mundo. E o tempo hoje em Manaus? O clima tempo diz que é de noventa por cento a probabilidade é de chover dezessete milímetros e que a temperatura máxima será de trinta e dois graus. Vinte e cinco graus no momento aqui no sítio histórico da cidade. A umidade do ar é de noventa por cento. Os ventos estão com quatro quilômetros hora de velocidade. Hoje quinta-feira vinte e cinco de janeiro. Vejésimo quinto dia do ano e faltam trezentos e quarenta para acabar dois mil e dezoito. É dia da conversão de São Paulo, apóstolo. Comemoramos também o dia do carteiro. Com um grande fluxo de passageiros o aeroporto Eduardo Gomes está aberto para pousos e decolagens. O Rio Negro continua subindo. Foram mais sete centímetros até ontem. Seu nível em relação ao mar estava em vinte e dois metros e um centímetro. Os registros da história. Principais fatos acontecidos nessa data. São Paulo de Piratininga, aniversário da cidade. Jesuítas fundam o povoado e colégio em mil e quinhentos e cinquenta e quatro. Em mil oitocentos e setenta e cinco era inaugurada a linha irregular de vapores entre Liverpool e Manaus. Já em mil novecentos e trinta e um minutos em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia Eduardo. Bom dia Paulo. Bom dia ouvintes. A Polícia Civil do Amazonas por meio da delegacia especializada em crimes contra o meio ambiente e urbanismo sob a coordenação do delegado Bruno Itotuzzi titular da unidade policial participou na manhã de ontem da operação conjunta denominada Porto Seguro que teve por objetivo fiscalizar possíveis irregularidades em dez postos de combustível e situados na zona centro-sul e norte da capital. Durante os trabalhos as equipes envolvidas identificaram a ausência de licenciamento ambiental em seis estabelecimentos visitados. Sete postos de combustíveis foram fiscalizados e seis não possuíam a licença municipal de operação emitida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade gerando multa no valor de aproximadamente duzentos mil reais aos proprietários. Os seis estabelecimentos também estavam sem o alto de vistoria do corpo de bombeiros expedido pelo corpo de bombeiros militar do Amazonas. As primeiras informações desde as ruas da cidade Alberto Pellegrini, bom dia. Bom dia, bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. A cada amanhecer sempre a expectativa quanto ao transporte de massa em Manaus. Funcionando sem a normalidade, Pellegrini. Tranquilo, Paulo, deixou até o presente momento, tudo tranquilo, nós já estivemos no terminal quatro, no terminal cinco aí conforme a tua orientação e nós percebemos Paulo também na garagem da Global e da União Cascavel que fica bem pertinho do Instituto Médico Legal, a movimentação bem tranquila até o presente momento. Pellegrini, o tempo em Manaus, na área onde você se encontra. Nublado e já choveu durante a noite, Paulo Guerra, temos pista molhada, sinal que também choveu na madrugada em boa parte da zona norte e leste da cidade. Como já dissemos ainda pouco no boletim de meteorologia, dezessete milímetros e a previsão de hoje, dezessete milímetros de precipitação pluviométrica também conhecida como chuva, Pellegrini. Pois é, Paulo, nada de claridade ainda como já começa, né? Nesse horário, já começa a ficar mais claro, já começa a ficar mais, o dia já começa a ficar eh mais bonito, Paulo, mas não, nós temos aí uma situação ainda de ameaça de chuva, principalmente aqui pra área do extremo leste da cidade de Manaus. Uma briga de casal na zona leste, a mulher ia saindo para o carnaval, já começou o carnaval, Pellegrini. Ah, Paulo, em vários bairros da cidade tem aquelas famosas bandas de bairro e a folia já começou assim. Pois é, e a mulher ia saindo de casa fantasiada, disse que ia para um baile de carnaval, agora onde seria esse baile, Pellegrini? Pois é, Paulo, tem, né, carnaval de tudo quanto é jeito, o cara pro seu mercadinho coloca uma banda, o outro tem que colocar outra, o que incomodou o rapaz não foi a mulher saindo pro carnaval, e sim, ela tá vestida de mulher maravilha, a roupa daquela bem antiga, Paulo, ela estava de mulher maravilha, e aqui pra nós, com todo respeito, ela tinha muito a mostrar, Paulo, o marido não gostou, houve uma desavença, e acabou que o cunhado deu-lhe uma paulada na cabeça do marido. Ainda assim, sendo levado ao hospital, ela continuou no clima, Paulo, e foi para a folia. Alberto Pellegrini, tivemos uma morte durante a noite, um verdureiro estava trabalhando, o que aconteceu, Pellegrini? Chegou um motoqueiro, Paulo, chegou, aliás, três homens e uma motocicleta e anunciaram um assalto, eles queriam a renda do dia, e o rapaz infelizmente reagiu e acabou sendo assassinado com três tiros, um atrozinho, uma covardia que ocorreu por volta das vinte e duas horas de ontem, Paulo, na rua Francisco Orelana, no bairro Dom Pedro. E a bandidagem continua assaltando os ônibus da cidade, não é, Pellegrini? Continua, Paulo, todo dia nós temos aí registro de assalto, se me pautava em relação a um assalto que houve a noite de de ontem, quando uma cobradora, uma cobradora do sistema do transporte coletivo acabou se jogando no coletivo com medo do assalto. Alberto Peregrini vai voltar daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade, bom trabalho pra você. Muito bem, Paulo, daqui a pouco a gente vai voltar com essas e outras informações, vamos dizer também, Paulo, que numa revista no empate aconteceu de novo, viu, Paulo? Muita arma, muita faca, muito estoque foi eh encontrado dentro das servas, daqui a pouco a gente traz os detalhes. Pois é, temos os detalhes aqui, mas você vai informar eh agora é tanta na fiscalização, Pellegrini e diz que seria rigoroso, rigorosa a fiscalização, foram encontrados quarenta e três estoques, oito celulares e três porções de maconha nas quatro galerias que passaram pelo procedimento, como eh se chegou, como chegaram os estoques, os celulares e as porções de maconha dentro do complexo penitenciário. Pois é, né, Paulo? A gente vem, né, destacando até o trabalho da SEAP, rapaz, Paulo, é minuciosa a revista e a gente não sabe como é que acontece essas coisas. Ontem, pra você tomar uma ideia, jogaram uma corda pro lado interno da unidade prisional do Purapecuário, nessa corda, nessa corda, vinha amarrado trinta celulares, vinte carregadores e uma boa quantidade em drogas. Eles tentam de tudo quanto é forma e infelizmente esse tipo de coisa já diminuiu bastante, né? Essa aqui é a grande verdade, mas continua acontecendo, continua a entrar e as revistas vão continuar, o coronel Cleitinho Mancoelho, que é o secretário de da Secretaria de Administração Penitenciária, falou que as as revistas, que as fiscalizações são duras e devem ficar cada vez mais pra diminuir esse tipo de situação, Paulo. É preciso que se fique atento aos drones, né, Peregrini? É, tem até isso agora, né, Paulo, pra dificultar ainda mais, tem os drones que a pessoa opera de longa, a longa distância e pode soltar qualquer coisa, a SEAP também já está de olho nessa situação, ou vai de drone, ou vai na método mais, mais antigo mesmo que é jogar as coisas lá pra dentro do sistema, mas agora já tem fiscalização também do lado externo das das unidades fusionais, a fim de coerir essa situação. Cinco horas e cinquenta e sete minutos, Peregrini, até daqui a pouco. Muito bem, Paulo, até daqui a pouco. O sindicato dos jornalistas está anunciando para o próximo dia quatro de fevereiro, a partir das dezessete horas, no Olímpico Clube, a realização de sua tradicional banda imprensa que eu gosto. A banda H2O também tem movimentação marcada para o próximo dia onze de fevereiro, a partir das doze horas, com carnaval de salão, com as antigas marchinhas, presença da banda do doutor Mariolino e banda dos penetras, dentre outras atrações, até as vinte e duas horas, no Lebon Marchê, no conjunto Débora, no Dom Pedro. O condutor já habilitado nas categorias C, D e E, que precisa renovar a carteira nacional de habilitação, deve submeter ao exame toxicológico obrigatório antes de iniciar o processo no departamento estadual de trânsito do Amazonas, que ontem estava fora do ar, há mais de vinte e quatro horas fora do ar, todo o sistema do DETRAN. A orientação é do diretor, presidente do órgão, Vinícius Diniz. O mesmo vale para quem vai se habilitar nessas categorias pela primeira vez. E são abertas as inscrições do processo seletivo para o serviço militar voluntário do comando do nono distrito naval na condição de praças temporárias. As inscrições podem ser feitas até o dia doze de fevereiro na página do com nono DN no link serviço militar voluntário. Podem se inscrever pessoas de ambos os sexos na faixa etária de mais de dezoito anos e menos de quarenta e cinco anos completos no ano da incorporação. As oportunidades são para marinheiros fundamental e cabos médio técnico com rendimentos brutos iniciais em torno de um mil e oitocentos reais e até três mil e cem respectivamente. Estão disponíveis treze vagas para a área industrial nas especialidades de mecânica e metalurgia e na área de saúde nas especialidades de enfermagem higiene dental técnico em farmácia e radiologia médica. O tempo de serviço é renovado anualmente podendo chegar até oito anos. Alistamento militar pode ser feito pela internet. Quem tem os detalhes é Lali Sabalheiro. Este ano o alistamento militar passa a ser feito em uma plataforma online com todas as fases de recrutamento previstas em um sistema eletrônico. Os candidatos poderão fazer o alistamento pelo site alistamento ponto web ponto mil ponto BR. Mas desde que informe o número do CPF para a validação dos dados pessoais. Mas ainda permanece a opção de procurar a junta militar. As segundas vias de documentos só podem ser retiradas na sede do órgão localizada a rua Visconde de Mauá no centro. O alistamento online é uma modalidade opcional em que o jovem após realizar o seu alistamento pelo site do exército deve acompanhar a sua situação pra saber se foi dispensado do serviço militar obrigatório ou encaminhado para a seleção. O alistamento militar como eu falei é obrigatório para jovens do sexo masculino naturalizados brasileiros ou por opção que estejam completando dezoito anos de idade no ano do alistamento. Caso esse alistamento seja feito num período de primeiro de janeiro a trinta de junho a seleção acontece no mesmo ano. Já a partir de primeiro de julho a seleção só é realizada no ano seguinte. O alistamento fora do prazo somente pode ser realizado nos postos de alistamento da junta militar localizado nos paques da capital amazonense ou na sede do órgão de oito às quatro da tarde. Essas e outras notícias você acompanha no portal difusora vinte e quatro H ponto com. Eu sou Larissa Balieiro para o Jornal da Manhã. Seis horas e seis minutos em Manaus. Temos informações com José Alberto Zegdeg em Manacapuru. Muito bem Paulo Guerra. A Secretaria de Saúde do Município em parceria com a Fundação Alfredo da Mata deu início na manhã de ontem a campanha Janeiro Roxo. A campanha alerta sobre ranceníase e tem como objetivo identificar pessoas com sinais e sintomas da doença além de verificar se os familiares e ou outras pessoas que convivem com a pessoa diagnosticada foram examinadas e acompanhá-las durante todo o tratamento. A enfermeira de Dejane responsável da Secretaria do Município dá mais detalhes da campanha. Sim, nós estamos com uma programação, né? Nesse meio de janeiro, intitulado como Janeiro Roxo, a campanha é na luta contra a ranceníase, fazendo a busca de novos casos de pessoas suspeitas de ranceníase. Então, nesse dia vinte e quatro de janeiro, nós estivemos ali na FNASA dois realizando uma triagem de pele juntamente com o doutor Luiz Carlos, dermatologista do Alfredo da Mata, aonde foram atendidos setenta e dois pacientes para serem avaliados. No exato momento não encontramos nenhum caso de ranceníase, visto que esse ano de dois mil e dezoito nós estamos com seis casos. Aí podemos dizer que não será uma preocupação? Sim, podemos nos preocupar sim, porque a nossa luta é na luta da eliminação da ranceníase. A campanha que começou no dia vinte e quatro, se estenderá até o dia vinte e seis na sede da FNASA dois em Manacapuru. Para o Jornal da Manhã, a rede difusora de rádio, Zeg Deg. Seis horas oito minutos em Manaus, evento na praça chama atenção da sociedade para o cuidado com a saúde mental e emocional. Quem tem os detalhes é Jornal da Manhã. A prefeitura de Iranduba, por meio da Secretaria de Saúde, realizou o evento na tarde de ontem na Praça dos Três Poderes para oficializar a campanha Janeiro Branco, que visa colocar em ampla discussão temas referentes a saúde mental e emocional. Na ocasião foram feitas apresentações culturais e teve a dança da Zumba, que faz parte do programa da Censa Saúde em Ritmos. A coordenadora do Centro de Atenção Písico Social, enfermeira Telma Nicasio, explicou que a abertura oficial é apenas para fins protocolares, mas as atividades referentes a campanha foram iniciadas em Iranduba desde o começo do mês, envolvendo os dois mil e onze usuários do CAPS, divididos entre portadores de transtornos mentais ou emocionais leves, moderados e graves, respectivamente, os seus familiares e outras pessoas que têm procurado a instituição. Atendimento psicológico, psiquiátrico ou até mesmo as terapias que nós oferecemos diariamente no Centro de Atenção Psicossocial, com o apoio da Secretaria de Saúde, Prefeitura Municipal de Iranduba, assistência social, a Igreja Católica que nos ajudou bastante, trabalhando assim a saúde mental de todas essas pessoas que fazem parte desse projeto. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J. Rai. Seis horas nove minutos, a Secretaria de Estado de Saúde irá manter um posto médico no centro de convenções para os dias de carnaval, instalado no bloco A do Sambódromo, o posto funcionará com equipe médica, corpo administrativo e uma ambulância para atender ao público e foliões durante os desfiles das escolas de samba e carnavoi. Nas principais unidades de urgência e emergência, o atendimento será reforçado com esquema diferenciado da rotina normal, destaca o secretário de Estado de Saúde, Francisco Deodato. Segundo o secretário, o esquema vai funcionar no período de nove a doze de fevereiro. Ação de fumacê nas unidades prisionais do estado na BR um sete quatro e o PP tem início hoje, os detalhes com Taris Gama. O trabalho de intensificação do fumacê para o combate do mosquito transmissor Eds Egypt nas unidades prisionais da BR um sete quatro e também na unidade prisional do Pracaquara, o PP, inicia nesta quinta-feira. A ação segue até o dia trinta e um deste mês, conforme a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, a CEAP, e de Saúde, a SUSAN. O mosquito em questão é o responsável pela transmissão da dengue, zika e chikungunya. Para agilizar o combate, será realizado o fumacê, que é o modo mais eficaz nessas áreas, por ser um veículo que lança um inseticida por meio de pulverização, atingindo os locais de maior concentração dos mosquitos. Para o secretário executivo adjunto da CEAP, major Klinger Paiva, a ação de prevenção é necessária. Nosso objetivo é garantir a prevenção da transmissão da dengue, zika e chikungunya aos detentos, servidores da CEAP, prestadores de serviço, familiares dos presos, policiais militares e todos os que circulam nas unidades. Os trabalhos de combate ao Aedes aegypti visam garantir ambientes mais seguros para evitar a transmissão e garantir o cuidado e atenção da população. De acordo com o levantamento mais recente da Fundação de Vigilância em Saúde, que é a FVS, divulgado no final de dois mil e dezessete, foram notificados no Amazonas sete mil quatrocentos e oito casos de dengue, seiscentos e vinte casos de zika e quinhentos e quarenta e um de chikungunya. As doenças transmitidas pelo mosquito apresentam redução importante em relação ao ano de dois mil e dezesseis. De acordo com o cronograma, as primeiras unidades prisionais a receberem o fumacê são a Penitenciária Feminina de Manaus e o regime fechado do complexo penitenciário Anísio Jobim Compas. No dia vinte e seis, quem recebe a ação são as unidades do Compas de Semi Aberto e o Centro de Detenção Provisória Masculino dois. Na segunda-feira, dia vinte e nove, a ação continua no Centro de Detenção Provisória Masculino e na enfermaria de psiquiatria. No dia trinta, o Centro de Detenção Provisória Feminino e o Instituto Penal Antônio Trindade e o Ipátio serão contemplados e a unidade prisional do Proquequara, o PP, receberá a ação no dia seguinte, no dia trinta e um de janeiro, encerrando as atividades do combate ao Eds Egipte. Eu sou o Thais Gama para o Jornal da Manhã. Seis horas, treze minutos, a Universidade do Estado divulga o edital e convocação de matrícula institucional referente ao vestibular ICIS dois mil e dezessete, acesso dois mil e oito, terceira chamada da primeira etapa. A recepção dos documentos ocorrerá nos dias vinte e nove e trinta deste mês de janeiro. A convocação para matrícula é válida somente aos candidatos classificados para os cursos que terão início no primeiro semestre deste ano. Caso não sejam preenchidas todas as vagas pelos candidatos convocados nesta terceira convocação, poderá haver uma quarta chamada dos subsequentes classificados de acordo com o edital de matrícula. Se houver a quarta chamada e será divulgada a partir do dia nove de fevereiro nesse site. WWW ponto UA ponto edu ponto BR. O governo do estado vai disponibilizar trinta e cinco colaboradores para auxiliar nos trabalhos e coleta de dados biométricos do eleitorado de Manaus no período de vinte e cinco deste mês a trinta de junho. O tema de cooperação técnica foi assinado pelo governador do estado Amazonino Mendes e pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas desembargador Iedo Simões. Nos dias dois e três de fevereiro a capital receberá o primeiro meeting de direito médico promovido pela instituição Nirvana Educa promotora de cursos e palestras na área do direito médico. O encontro vai reunir no hotel Cesar Bills Nessa especialistas da área de saúde nacionais e internacionais. O evento que conta com o patrocínio do grupo Simões promete abordar temas relacionados a consentimento informado e esclarecido direitos do paciente incluindo a recusa de tratamento testamento vital entre outros com direcionamento voltado aos players da área de saúde compreendendo os profissionais clínicas hospitais e operadoras de saúde. De acordo com a organizadora do evento Nirvana Fonseca o tema é essencial já que a relação profissional da saúde paciente mudou tornando-se fundamental a conscientização do setor da saúde sobre os riscos das atividades exercidas e sobre a responsabilidade pessoal de cada profissional envolvido em seus atendimentos sempre objetivando evitar ou mitigar riscos e prejuízos para a instituição e para os pacientes. Versidos os trâmites burocráticos a prefeitura de Manaus se prepara para lançar após o período de carnaval o edital de licitação das obras de revitalização do distrito industrial. Os trabalhos serão executados em três lotes iniciando pelo serviço de recuperação da malha viária até implantação de rede de drenagem profunda. As ações de revitalização das vias do distrito industrial serão feitas por meio de recursos do ministério do planejamento que destacou a liberação de cento e cinquenta milhões garantidos no tesouro nacional. O governador Amazonino Mendes impulsou nesta quarta-feira o novo chefe da secretaria de estado de planejamento e desenvolvimento ciência e tecnologia e inovação se plante o pós doutor em geologia pesquisador reconhecido internacionalmente João Orestes Schneider Santos que assumiu lugar de Alfredo Paz que acumulava pasta e a secretaria de estado da fazenda se faz. Também foi impulsado ontem o diretor-presidente do Procon Amazonas Paulo Radim. A Amazonino afirmou que o planejamento e área de ciência, tecnologia e inovação são vitais para o desenvolvimento do estado. Ele lamentou o fato de o estado ainda não ter por exemplo uma política voltada a exploração sustentável dos recursos naturais. Seis horas e dezesseis minutos. Uma das principais casas de espetáculos dos Estados Unidos do D-Kennett Center vai abrir as portas para a magia, a beleza e o encanto da cultura do Amazonas durante a semana do Amazonas em Washington que será realizada na capital americana no período de cinco a treze de setembro. A programação do espetáculo amazônico será definida pelo governo do estado e vai contemplar a cultura, a arte, a música e toda a influência indígena e cabocla que definem e diferenciam o Amazonas de outros lugares do mundo. O ministro da saúde Ricardo Barros garantiu a liberação de recursos para o projeto de reestruturação da rede de saúde da capital e do interior e também para as cirurgias eletivas. A garantia foi dada ao secretário estadual de saúde Francisco Deodato durante a assembleia do Conselho Nacional do Secretário de Saúde, o CONAS, a primeira do ano realizada em Brasília nesta quarta-feira. Deodato conseguiu incluir na pauta do CONAS com o ministro cinco pontos que são essenciais para garantir que a saúde possa avançar aqui no estado. Além das duas já citadas também foram incluídas na pauta realização de transplantes, abertura de novas vagas para hemodiálise e o reajuste na remuneração dos procedimentos de diálise peritoneal para a retomada imediata dos procedimentos na rede estadual. Seis e dezessete. No mês de novembro de dois mil e dezessete o Polo Industrial de Manaus faturou oito vírgula quarenta e oito bilhões de reais, cerca de dois vírgula cinquenta e nove bilhões de dólares, o melhor resultado individual mensal do ano em moeda nacional e em moeda estrangeira. No acumulado de janeiro a novembro de dois mil e dezessete o Polo Industrial de Manaus faturou setenta e quatro vírgula nove bilhões de reais, volume que representa um crescimento de nove vírgula noventa e duas por cento em relação ao mesmo período de dois mil e dezesseis que foi de sessenta e oito vírgula um bilhões de reais. Em dólar o faturamento acumulado de janeiro a novembro foi de vinte e três vírgula cinco bilhões de dólares significando um incremento de dezoito vírgula quarenta e sete por cento na comparação com o mesmo intervalo do ano anterior dezenove vírgula oito bilhões de dólares. Além disso com os valores obtidos em novembro o Parque Fabril de Manaus já supera o faturamento total obtido em dois mil e dezesseis santa em real setenta e quatro vírgula sete bilhões quanto em dólar vinte e um vírgula nove bilhões. Novembro também detém a melhor marca mensal de mão de obra do ano com o total de oitenta e oito mil trezentos e trinta e dois trabalhadores entre efetivos temporários e terceirizados. O número é zero vírgula vinte por cento maior que o total de vagas registrado em outubro oitenta e oito mil cento e cinquenta e dois até então o melhor registro de mão de obra do ano. Já a média mensal acumulada até novembro é de oitenta e cinco mil novecentos e setenta e nove empregos. Até o penúltimo mês do ano ocorreram vinte e quatro mil duzentos e setenta e quatro demissões e vinte e duas mil quinhentas e oitenta e quatro demissões com saldo de mil seiscentos e noventa vagas ocupadas. A justiça do Amazonas determinou que não haja reajuste do preço da tarifa de ônibus em Manaus. Com isso a prefeitura deverá se abster de aumentar o preço da passagem até que as empresas concessionárias promovam o licenciamento dos veículos irregulares, comprovem a existência de plano de manutenção periódica dos veículos e providenciem a renovação da frota existente nos moldes determinados pela lei orgânica do município Alomar. O descumprimento da decisão liminar rende multa diária de cem mil reais. A tarifa de ônibus em Manaus atualmente está fixada em três reais e oitenta centavos. Seis horas e dezenove minutos. A defesa civil do Amazonas realizou nesta quarta feira dia vinte e quatro no centro integrado de comando e controle o CICC na avenida André Araújo a primeira reunião do comitê técnico de monitoramento da cheia dois mil e dezoito com instituições oficiais do clima e da hidrologia do estado. Como diz Ricardo Dela Rosa chefe da divisão de meteorologia. Quando você observa o comportamento das calhas fora do Brasil você pode antever uma condição favorável ou não a elevação do nível dos rios aqui. Esse é um aspecto a se considerar bastante importante no desrespeito a gente fazer uma avaliação um prognóstico pra futuro né? O que que tá acontecendo na Amazônia Internacional. Durante o evento os órgãos apresentaram um prognóstico para um possível uma possível enchente este ano além de expor as ações de resposta aos desastres que já estão sendo adotadas como a aquisição pelo estado de embarcações para atender as calhas. O órgão está realizando um monitoramento na Amazônia Internacional que influencia diretamente nas calhas do estado segundo informa o coronel Fernando Pires Júnior secretário executivo da defesa civil do Amazonas. Essas embarcações elas vão complementar as ações que já estão sendo feitas desde o ano passado nessas regiões. Como as primeiras calhas são as primeiras a apresentarem anomalias nós estamos colocando a disposição da coordenação da defesa civil do estado uma embarcação que tenha a potência de motor para cobrir todas as calhas e acompanhar o trabalho das defesas civis desses municípios que poderão ser afetados. Elas serão primeiramente usadas para o levantamento né? Dos diagnósticos que ocorreram nessas calhas de rios e obviamente se necessário também atuar eh na resposta ao desastre levando mantimento alimentos e transportando também as famílias que poderão ser afetadas por essa situação de desastre se ocorrer em dois mil e dezoito. No gráfico de desastres da defesa civil do Amazonas as calhas do Juruá e Purus são as primeiras regiões afetadas no estado com inundações. As embancações serão utilizadas na logística de socorro aos afetados, deslocamento de famílias isoladas, monitoramento de áreas atingidas, distribuição de ajuda humanitária e entre outras ações. Os barcos têm capacidade para transportar até dez passageiros e mil e duzentos quilos de carga como diz a pesquisadora do serviço geológico do CPRM Luna Gripe. A gente focar no porto de Manaus na região aqui da região urbana de Manaus, sim, agora a gente não consegue prever a cheia, a gente sabe que a cheia geralmente acontece em junho ou em julho, isso a gente sempre acerta, né? Pelo menos o mês da cheia, a não ser que ocorra no final de maio. Então, se vai acontecer só em junho, a gente tem que esperar como a chuva vai acontecer daqui pra frente, pra aí sim a gente fazer uma previsão, por isso a gente sempre faz alerta só no final de março. A chuva que tá caindo agora, ela já vai ter passado daqui quando chegar a máxima que é em junho, então a gente tem que esperar como vai ocorrer daqui pra frente. Polícia. Polícia. Detentos da unidade prisional do Puraquequara foram transferidos ontem após ser flagrada uma tentativa de arremesso de materiais pelo muro externo da cadeia. A penitenciária também passou por revista. Os preços transferidos são apontados como os possíveis destinatários dos entorpecentes celulares apreendidos na noite anterior. Eles foram levados para o Instituto Penal Antônio Trindade e parte no quilômetro oito da BR um sete quatro, onde ficaram preventivamente por dez dias na na área do regime disciplinar diferenciado daquela unidade. Durante a revista foram encontrados quarenta e três estoques, oito celulares e três poções de maconha nas quatro galerias que passaram pelo procedimento. Uma mulher foi presa com cinco quilos de skank no terminal de carga do aeroporto internacional Eduardo Gomes na Avenida Santos do Morro. O flagrante aconteceu durante fiscalização. Segundo a polícia federal a droga estava dentro de um climatizador de rar. A mulher tentava despachar o aparelho quando foi detida. O climatizador com os entorpecentes serem enviados a Curitiba no Paraná. Alberto Pelegrino o que mais aconteceu nas últimas horas na cidade? Muito bem, muito bem Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo e ouvintes, muitas pessoas estão caindo num golpe aqui em Manaus na questão de venda de carros na OLX. O odontólogo aí, o cirurgião odontólogo muito famoso aqui na cidade, ele foi comprar um carro na OLX e o carro era financiado e o homem pediu pra que se depositasse eh logo dois mil e quinhentos reais, o homem com uma conversa bonita, rapaz, pediu a xerox da carteira de motorista do rapaz, do médico e acabou agora correr em posse, roubou o dinheiro, né? Não conseguiu, o médico não conseguiu localizar o suposto dono do carro e trata-se de um estelionatário, ele pegou dois mil e quinhentos reais desse odontólogo, além da cópia da carteira de habilitação e com essa cópia da carteira de habilitação, ele tá fazendo outros golpes, tá anunciando no OLX carros inexistentes com o nome desse odontólogo e por aí já tem golpe em Boa Vista, golpe em Manaus, golpe em Alto Alegre, no Pará, tudo com o nome da vítima aqui de Manaus, então todo cuidado é pouco se você for comprar um carro pelo OLX, se lhe pedirem documento ou dinheiro antecipado, não dê, trata-se de um golpe que já está se espalhando aí por todo o Brasil. Pronto, socorro vinte e oito de agosto, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, trata-se Paulo Guerra e ouvintes de Jornal da Manhã, de uma briga que começou dentro de um ônibus, dois homens se desentenderam dentro do coletivo, desceram e foram pro pau, foram pra peia, um deles deu entrada no pronto socorro Platão Araújo por volta de dezenove horas e dez minutos, era noite de ontem, no pronto socorro João Lúcio, uma pessoa deu entrada vítima também de agressão física, o motivo da agressão é desconhecido, se sabe é que esse homem apanhou e apanhou muito e teve que ser passar por procedimentos aí, vários exames, inclusive tomografia devido às pancadas que ele levou na cabeça nessa briga que ocorreu no finzinho da noite de ontem e as informações ou conta que aconteceu na Cidade Nova, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o homem, o homem foi roubar um coletivo, a noite de ontem, ele estava armado com uma faca, a cobradora se desesperou e se jogou do coletivo, ah, os assaltos continuam acontecendo muito dentro dos ônibus na cidade, muita coisa ainda há que ser feita em relação a segurança, o negócio não tá fácil, assalto acontecendo também na área do bairro Nova Vitória, os moradores ligaram para nossa unidade externa e estão pedindo socorro em relação a esse tipo de situação, a esses tipos de assalto que vem ocorrendo diariamente no bairro Nova Vitória. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, saiba agora quem foi para a pedra nas últimas vinte e quatro horas e atenção covardia, assalto, latrocínio, morte na rua Francisco Orelana no bairro de Dom Pedro, eram vinte e dois horas e dez minutos, tudo parecia tranquilo naquela área do bairro do Dom Pedro, um rapaz estava vendendo verdura nessa via, ele já havia feito isso o dia todo, estava no local, estava vendendo, quando de repente apareceram dois homens em uma moto e de repente anunciaram um assalto, o rapaz que estava na banca trabalhando, foi reagir ao assalto e infelizmente acabou morrendo, acabou sendo assassinado com três tiros, essa questão aí de assalto a moto está dominando a cidade, o negócio está, o negócio não está fácil e ontem, infelizmente, mais uma pessoa, mais um pai de família, mais uma vítima de latrocínio na cidade, a gente está acostumado a divulgar esse tipo de caso na zona norte, na zona leste, mas não, ontem aconteceu numa área nobre da cidade, no bairro Dom Pedro, quando os bandidos da motocicleta também continuam agindo, continuam assaltando e infelizmente continuam matando, mais uma vítima da violência, mais uma vítima de latrocínio, mais uma notícia que a gente tem o desprazer de divulgar aqui dentro do Jornal da Manhã. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas vinte e quatro horas, oitenta e dois, oitenta e dois exames de corpo de delito e essas foram as notícias da noite e madrugada, a reportagem foi de Alberto Pelegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. Aqui na concurso quatro mil quinhentos e oitenta e nove, saiu para um apostador de vai por ano, o Paraná ele vai receber cinco milhões e novecentos e noventa e quatro mil setecentos e sessenta e seis reais. Acertou as dezenas zero quatro. Dez. Trinta e três. Trinta e oito. E cinquenta e oito. A Loto Fácil acumulou no concurso mil seiscentos e dezesseis. As dezenas sorteadas foram zero um. Zero dois. Zero quatro. Zero cinco. Zero oito. Dez. Onze. Treze. Quatorze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Vinte e dois. Vinte e três. E vinte e quatro. A Mega Sena também acumulou no concurso dois mil e sete. As dezenas sorteadas foram zero quatro. Quatorze. Trinta e nove. Quarenta e um. Cinquenta e quatro. E cinquenta e oito. Seis e trinta e sete. Esportes. São Raimundo prepara jogo contra o Nacional no sábado Itamar Jardina tem os detalhes. No próximo sábado o estádio Ismael Benigno a Colina vai receber um dos maiores clássicos do futebol amazonense. São Raimundo e Nacional se enfrentam pela segunda rodada do campeonato amazonense e o técnico do Tufão Marquinhos Peter espera um jogo duro para os dois lados. A partida ocorre às quatro horas da tarde com a transmissão da rádio difusora pela internet em difusora vinte e joga ponto com através da resenha dez. Na estreia do Barezão ambas as equipes não conseguiram iniciar o campeonato com pé direito enquanto o Tufão trouxe um ponto de manicoré diante do CDC o Nacional foi derrotado por um a zero pelo Manaus no estádio Carlos Amite. O técnico Peter espera um jogo decidido nos detalhes. Com todas as dificuldades que nós nós tivemos né? pelas circunstâncias a gente trouxe um ponto que foi fundamental e agora a gente já tem um clássico pela frente né? Que que é o Nacional que vem do resultado negativo. Sabemos da força do do adversário, sabemos que não vai ser fácil. Com promessa de casa cheia, a partida entre São Raimundo e Nacional válida pela segunda rodada do campeonato amazonense da série A ocorre às quatro horas da tarde no próximo sábado dia vinte e sete no estádio da Colina. No momento o Tufão ocupa a segunda colocação do grupo B. Eu sou Itamar Jardina para o Jornal da Manhã. Seis horas e trinta e oito minutos os jogos de ontem pelo campeão pelos campeonatos estaduais no Paulista. Mirassol zero São Paulo dois. Corinthians dois Ferroviária um. Campeonato Carioca. O Inês se empatou com a portuguesa em zero a zero. Flamengo um Bangu zero. Cabo Frença venceu o Vasco por dois a um. Os jogos de hoje. Copa São Paulo de futebol daqui a pouco oito horas da manhã hora Manaus. São Paulo e Flamengo. Pelo Campeonato Paulista a dezenove e trinta horário de Brasília, Ponte Preta e Santos. As vinte e uma horas Palmeiras e RB Brasil. No Campeonato Carioca a dezenove e trinta jogam Macaé e Botafogo. No Mineiro às dezoito e trinta Vila Nova e Atlético Mineiro. Campeonato Paranense às vinte horas Coritiba e Rio Branco. Seis horas e trinta e nove minutos. Informações das ruas da cidade e Alberto Pelegrini. Muito bem, muito bem Paulo Guerra, não chega a informação, a gente já está apurando de um assalto que houve a um microônibus de transporte especial na área da zona norte da cidade, a polícia fazendo cerco, um dos bandidos já foi detido e muita movimentação na área da zona norte, Paulo com essa, com esse ônibus do transporte especial que foi assaltado e os bandidos tentando fugir, polícia fazendo cerco, um já foi capturado. Paulo Guerra. Seis e quarenta e cinco. Após um ano de crise em que algumas cidades chegaram a cancelar a folia em dois mil e dezessete, o carnaval de dois mil e dezoito deve injetar onze vírgula quatorze bilhões na economia brasileira, segundo o Ministério do Turismo. De acordo com o governo, dez vírgula seis milhões de brasileiros devem viajar entre os dias nove e treze de fevereiro e quatrocentos mil estrangeiros são esperados para curtir a folia no país. Enquanto Temer volta da Suíça e Donald Trump que chega hoje ao Fórum Econômico Mundial onde deve discursar em meio a protestos onde milhares de manifestantes protestaram contra o presidente dos Estados Unidos com os lemas Trump não é bem-vindo e esmaguem o Fórum Econômico Mundial. No terceiro dia do encontro também são esperadas palestras do da premia britânica Tereza May e do presidente argentino Maurício Macri. O apoio ao presidente da Coreia do Sul já caiu para ser o nível mais baixo dele que chegou ao poder em maio do ano passado de acordo com uma pesquisa publicada nesta quarta-feira diante da polêmica pelo acordo com uma pesquisa publicada nesta quarta-feira diante da polêmica da Coreia do Norte para formar uma equipe conjunta de hockey de gelo nos Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Inverno em Pyeongchang. A pesquisa realizada pela empresa sul-coreana realmente é divulgada hoje cinquenta e nove vírgula oito por cento dos entrevistados disseram apoiar o trabalho do liberal Moon que é seis vírgula dois por cento a menos que na semana passada e o menor nível de popularidade desde sua posse. O Congresso do Chile aprovou nesta quarta-feira em último debate a lei do ensino superior que estabelece gratuidade universal uma uma decisão que o governo da presidente Michele Baquerê classificou de histórica e um dos projetos emblemáticos de sua gestão. A informação é da agência F. Com cento e dois votos a favor e apenas duas abstenções a Câmara dos Deputados o último trâmite antes de ser promulgada aprovou a lei que garante a gratuidade do ensino superior no país para dezessete e meio milhões de habitantes. Ao menos quarenta pessoas morreram no ataque do grupo radical Talibã contra o hotel intercontinental de Cabu no Afeganistão. Entre as vítimas estão vinte e cinco afegãos e quinze estrangeiros anunciaram fontes oficiais. O atentado que durou cerca de doze horas do fim de semana terminou com a morte de seis terroristas. A design brasileira Júlia Cristof é a vencedora de um concurso internacional promovido pela ONU sobre o holocausto. Entre mais de cento e cinquenta concorrentes doze postos foram escolhidos para a exposição holocausto mantendo a memória viva. A imagem traz retratos de sobreviventes do regime nazista e no centro o símbolo Tchai que significa vida em hebraico. O posto criado por Júlia está sendo exibido na sede da ONU em Nova Iorque ao lado de trabalhos criados por artistas da Áustria, da China, de Israel, do Peru e da Rússia. A exibição faz parte da programação especial da ONU para o dia internacional em memória das vítimas do holocausto lembrado sempre no dia vinte e sete de janeiro. O ex-presidente Lula participou de um ato em São Paulo ontem à noite e logo após o Tribunal Regional Federal da Quarta Região confirmar sua condenação e ampliar a pena de prisão para doze anos e um mês. Em discurso ao manifestantes na Praça da República no centro da capital paulista Lula disse que respeita o resultado mas que não aceita a mentira pelo qual eles tomaram a decisão. Em São Paulo em um dos inúmeros atos que aconteceram em defesa do ex-presidente pelo Brasil Lula voltou a repetir que não cometeu nenhum crime que justifique a sua condenação. Se me condenaram dei o apartamento para mim disse o ex-presidente. Lula disse que quer ser candidato e que não tem medo de ser preso. O ex-presidente disse que nunca se iludiu em imaginar um resultado diferente do que ocorreu no julgamento em Porto Alegre. A imprensa internacional noticiou amplamente a decisão unânime dos desembargadores da oitava turma do Tribunal Regional Federal da quarta região em Porto Alegre. O mais importante jornal americano The New York Times aponta que a decisão do TRF quatro é um golpe significativo na missão de Lula de alcançar um terceiro mandato. Com o placar de três votos a zero o único recurso disponível para defesa no TRF quatro são os chamados embargos de declaração que não permitem reverter a condenação. Esse tipo de recurso somente admite o esclarecimento de ambiguidades, pontos obscuros, contradições ou omissões não acordam o documento que oficializa a decisão. O site da revista alemã Der Spiegel destaca que Lula planejava um retorno político para concorrer a presidência novamente, mas que agora corre o risco de passar um longo tempo na cadeia. O jornal francês que chama Lula de pai dos pobres e de figura mítica da política brasileira diz que a decisão pode assinar a morte política do ex-presidente. Diante da decisão unânime e colegiada do TRF quatro ministros do Tribunal Superior Eleitoral consideram inevitável a cassação do provável do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É um prato que já está feito. Praticamente vamos nos reunir apenas para uma formalização do que já deixa claro a lei da ficha limpa, disse um dos ministros. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nessa quinta-feira, o Globo do Rio de Janeiro. Lula é condenado a doze anos de prisão em regime fechado por corrupção e lavagem de dinheiro. Folha de São Paulo. Em Davos, Temer vende reformas e promete estabilidade após eleição. O estado de São Paulo. Aqui é o Donde pede um arquivamento de inquérito contra a Serra no STF. Planalto Central, capital da república, Correio Brasiliense. Helicóptero da Rede TV cai em Osasco, na Grande São Paulo, ninguém se feriu. Valor econômico. Ibovespa bate a recorde de oitenta e três mil pontos com condenação de Lula no TRF. Estado de Minas. Prisão de Lula incendiaria o país, diz ministro Marco Aurélio Melo. Estranha essa declaração de Marco Aurélio Melo. Jornal do Comércio no Recife. Lula se compara a mão dela e diz que a esquerda vai se unir. Fortaleza Diário do Nordeste. Quadrilha faz grupo de refém para explodir banco no interior do Ceará. Porto Alegre zero hora. Ladrão rouba carro e morre em acidente em Novo Hamburgo. Brasil econômico. Julgamento do ex-presidente Lula resulta em queda do dólar que fechou em três reais e vinte e três. Edições impressas locais, o Jornal do Comércio. No pós crise, polo industrial de Manaus demora a recuperar empregos. A crítica. Corrupção, julgamento histórico, condenação de Lula fortalece a Lava Jato. Em tempo. Condenação a doze anos por três a zero, TRF decreta a prisão de Lula, decisão cabe recurso. Participaram desta edição, reportagens José Alberto Zaguidegue, Larissa Balheiro, Jota Rai, Thaís Gama e Alberto Pellegrini. A operação de áudio foi de Hamilton Cabral. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Difusora.